Vídeos que registraram um som esquisito e ainda sem explicação, viraram febre na internet e levantaram uma discussão. De onde podem ter vindo os barulhos que chamaram a atenção em diferentes lugares do mundo? É um novo fenômeno natural ou uma farsa? Sons estranhos que vêm do céu. Mas estás? Diferentes. Diferentes. Intrigantes. Como eles surgiram? O que significam? Eles estão em dezenas de vídeos que se espalharam pela internet. Nos Estados Unidos, os ruídos parecem ter melodia, como um berrante. As pessoas parecem curiosas. Na Ucrânia, o mesmo barulho. O vídeo é feito da janela de um apartamento. Parece assustador. Todos os vídeos têm características semelhantes. Primeiro, o barulho. Depois, as pessoas parecem ser pegas de surpresa. E diante do som, procuram no céu algo que explique o fenômeno. Mas nada aparece e o som para. Seria isso mais uma pegadinha da internet? Ou se trata de assunto sério? As teorias se multiplicam. Alguns dizem que o ruído vem da movimentação das placas tectônicas, que ficam embaixo da Terra. Seriam assim o prenúncio de terremotos em escala planetária. Outros acreditam que o barulho das grandes cidades vai ao espaço e volta em forma de ruído misterioso. Há quem afirme que são alienígenas. As armas e os foguetes secretos da Força Aérea Americana também estão entre os suspeitos. Muitos religiosos perceberam nos sons misteriosos uma semelhança com o livro final da Bíblia Sagrada. O apocalipse faz menção a sete anjos, com sete trombetas. Estamos de volta com o mistério dos sons esquisitos registrados em vídeo e divulgados na internet. Eles causam dúvida, polêmica e até medo em muita gente. Vamos saber agora o que dizem os especialistas no assunto. Os barulhos no céu se tornaram notícia em telejornais do mundo todo. Mas para este escritor americano, tudo não passa de armação. Jason Boyette afirma que os sons são muito semelhantes aos encontrados em filmes de ficção científica. Ele cita um exemplo, A Guerra dos Mundos, de Steven Spielberg. Jason percebeu que parece existir um vídeo mais antigo. É o da Ucrânia. Ele foi colocado na internet em 2011. Agora, repare no áudio do vídeo. É possível ouvir o canto de pássaros. E o mesmo som de pássaros que encontramos em outros vídeos, gravados em outros países. O escritor fez o próprio vídeo. Uma fraude que usa os sons disponíveis na internet. Mas há um fundo de verdade nessa história. Quando se movem os planetas, como a Terra, são emitidas ondas de rádio. Só que não dá para ouvir essas ondas. A agência que cuida do programa espacial americano, a NASA, fez uma brincadeira. Converteu as ondas de rádio em ondas sonoras. Dá para saber qual seria o barulho de um planeta em movimento. Esse seria o som de Júpiter. E o planeta Terra. Este astrônomo brasileiro duvida da veracidade dos vídeos. Primeiro, porque o som não se propaga no espaço. Porque tem vácuo entre o Sol e a Terra. Então, esse vácuo nos protege de qualquer som vindo de fora da Terra. Portanto, nada que acontece fora da Terra pode chegar a nós em forma de som. Roberto Bosco também descarta a hipótese de qualquer ruído debaixo da Terra. Como o movimento de placas tectônicas. Entre essas duas placas que estão se movimentando, ocorre um atrito. E esse atrito emite um som. Só que é um som que está abaixo do nível de audição do ouvido humano. É absolutamente diferente. Estes especialistas do Instituto Brasileiro de Peritos analisaram os vídeos. Os peritos dizem que os vídeos podem mesmo ter sido montados no computador. Mas é quase impossível afirmar que todos os registros sejam falsos. Se isto é uma falsificação, se isto é uma fraude, é uma fraude bem feita. Hoje em dia existem recursos acessíveis à população em geral. Através de softwares especializados. Através de softwares que são disponíveis na internet. Através de softwares especializados. Através de softwares especializados.